Lançando mais um estouro, tu não esquece, solta lançamento DJ Luca da Z Hoje em dia o bagulho mudou, se liga vou te contar Antigamente pra tu transar tinha que pedir pra casar Agora as enfeitas se revoltaram e não querem sentimento Hoje elas tão sem carinho, que cão e senta no pelo Agora é só no olhar que elas vão se entregar Olhou se riu, se entregou, no beco, 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 beco No beco ela mamou, olhou se riu, se entregou, no pelo ela sentou Olhou se riu, se entregou, no beco ela mamou Olhou se riu, se entregou, no pelo ela sentou Se entregou, mulher Hoje em dia o bagulho mudou, se liga vou te contar Antigamente pra tu transar tinha que pedir pra casar Agora as enfeitas se revoltaram e não querem sentimento Hoje elas tão sem carinho, que cão e senta no pelo Agora é só no olhar que elas vão se entregar Olhou se riu, se entregou, no beco, 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 beco No beco ela mamou, olhou se riu, se entregou No pelo ela sentou, olhou se riu, se entregou No beco ela mamou, olhou se riu, se entregou No pelo ela sentou